Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo totalmente diferente, onde eu tô aqui no... No... O que? Onde eu tô? Não sei onde eu tô, eu tô no Blocks MC, gatinhos e gatunhas O servidor de minigame pirata e também original Sim, gatunha, eu não tenho manicureado original, não tenho, não, não tenho condições bancárias, financeiras e do dólar Pra fazer isso, o Bolsonaro não deu a situação, então hoje a gente tá, tamo no Blocks MC E ainda vai jogar o que hoje? Do Build Battle O Blocks MC eu tô na versão 1.8, acho Tô um pouco diferente, tô um pouco pelado, né? Eu deixei crescer aqui meu cabelo loivo, meu cabelo ruivo natural de Wandavision E eu vou entrar aqui no servidor do Build Battle Pra quem não sabe, Build Battle, Build Battle é aquele jogo muito chique que vários youtubers estavam fazendo Muitos, por sinal Onde tem uma construção, você vai fazer uma construção em alguns minutos E depois você vai votar na construção dos outros e a gente vai ser justo, tá bom? A gente não vai dar pulpe pra todo mundo, não Aí o que acontece? A gente vai votar na construção dos outros e a construção é bonita ganha Ou a construção que o povo quiser votar, né? E vai começar já já Em 10 segundos 3, 2, 1 Começou! Tá, vamos lá A gente tem que votar A gente tem que votar Tem doutor, espacionave, arma, fada e deserto Arma, olha que legal Arma, galera, arma Vamos lá então Eu vou pegar e fazer uma arma de terracota Terra... Ai, não tem terracota porque tá em português, né? Ô bosta Então vamos lá, vou pegar aqui Tá em português, não, tá em inglês Tá, vamos lá Vou pegar aqui esse aqui Vou me afastar Fazer um calibrezinho da minha arma Isso aqui tem que ser rápido Eu não sou rápido Eu demoro duas semanas pra fazer um vídeo Então eu não sou rápido Meu Deus do céu, me ajuda Vamos lá então Vou fazer aqui Pô, pô, ô carai Eu tenho 4 minutos ainda Tá, tá bom Dá tempo pra fazer alguma coisa Vou fazer uma arma bem chique, bem cheirosa Bem assim, sabe, vegana Vamos lá então Fiz aqui o calibre da minha arma Bem, 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 bem besta Vou puxar a bonita Puxar um bloco pra frente Agora eu tenho que replicar isso aqui desse lado, né? Porque senão não vai fazer sentido essa porra Vai, vamos lá então É... Continuo aqui Ai meu Deus, quase um minuto já Isabelle já passou um minuto Isabelle e minha prima que tá aqui do lado enchendo meu saco Então... Tá, repliquei aqui Trabalhando sob pressão Que que bosta os jogos Puxei aqui pra frente Tô uma puxadinha aqui pra cima também Não era pra um calibre de uma arma Ele ser redondo Eu acho que era, né? Eu acho que era pra ele ser redondo Mas ele não tá sendo redondo Não vai tá sendo possível nesse momento Ou ele pode até ser um pouco Nossa, que horror Gente, que horror Isabelle, que horror Isabelle, tá horrível Gente, tá horrível Não posso fazer nada, né? Posso fazer nada Acontece Acontece nas melhores famílias Nas melhores empresas Nada é tão bonito aos olhos do pai Que não pode ser reformado Não tá tão horrível, não Quem me julgou Quero que vai tomar no cu Não tá tão horrível Já é três minutos Beleza Ó, continuando aqui Proteção Proteção Fiz aqui o quê? Fiz a pistolinha da arma A fofa Agora eu vou fazer aqui Uma coisa que eu chamo De... Eu não sei como chamar Então vou tá inventando o nome Jéssica Vou fazer a Jéssica Que é um negocinho da arma Aqui, ó Fiz o negocinho da Jéssica Eu tenho certeza que eu devia ter feito um homem Segurando a arma Agora eu tenho... Ó, mininixi, mininixcas Olha Agora o que que nós pode... Ó, não Ah não, Isabelle Tá, tá bela da bela Tá beautiful Tá chique Ah, eu achei chique Eu achei vegano, velho Mano, vamos colocar aqui agora Aqui na ponta da arma Pra deixar estilosa Um... Um... Um acabamento Um acabamento neon É... Da marca da Avon E vou botar aqui Esse adorno Adereço Chique Ó, ó Ó Aí o que que a gente vem aqui? A gente vem A gente vai trazer aqui, ó Papá Agora minha arma virou um galo Acontece Agora o que que ela vai fazer? Ela vai fazer a explosão da arma, né? Tem dois minutos pra fazer Ah... Ih, eu vendi minha Nether Star Eu vendi a Nether Star Que vem junto Também no meu curso Mas tudo bem Vamos fazer aqui a explosão da arma Vou puxar aqui Pô, pô Puxei Ô meu Deus do céu Não faz isso comigo não Puxar aqui Fazer aqui a explosão da arma Antes que acabe esse tempo E... Tá Tá, beleza Tá, beleza Beleza Tá, beleza Beleza, beleza Vamos continuar aqui Isso aqui vai ser a explosão da arma Bem chique Bem cheirosa Bem vegana Ah... Sim, eu falo bastante vegano Não, eu não sou vegano E... Por que que a explosão da minha arma Tá... Tá Isso aqui não tá bonitão Mas... Né? O que tem pra hoje Tem que tem pra hoje É uma explosão de uma arma Não tão chique Não tão cheirosa Mas é uma explosão de uma arma Aqui a gente vai puxar Dá uma puxadinha aqui pro lado Ô meu Deus do céu O que que eu fiz, senhor? O que que eu fiz, meu pai? Eu errei Eu errei Ah, não acertei Nossa, eu sou muito burro Aê, pronto Aê, olha que fofo Cara, eu tô tão feliz Ó, nossa Bele Tá chique, essa Bele Lembrando aqui A Bele é a menina que aqui do meu lado Enche saco A criança enche saco Mas é fofa E aqui Meu Deus, tem 15 segundos Eu não... Aí, pronto Ah, não, 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 não Tá bonita Tá bonita, tá bonita sim Tá bonita sim Tá bonita pelo menos Os olhos do pai É o que a gente fala Tá bonita os olhos do pai E vamos ver agora Vamos ver agora A construção dos outros Aqui a gente tem o senhor Pau P Pau P Pau P PITF é uma bela pixel art de arma Só esqueceu de metade da arma Então vou tá dando um PUP Vou tá dando um PUP E agora a gente tem aqui o senhor Browns Vamos lá pro Browns O Browns fez uma arma mutante humano vivo Que agora tem uma espadinha também E eu não consegui votar no Browns Agora tem a minha arma Por favor, gente Eu segura aqui o Legendary Oh, Iemeninix Quem que é você? É... Peter Papense Obrigado, Peter Papense raios já fez uma que porra é essa raios já vou dar dando um ok não sei porque eu vou dar pop de pop o senhor aqui é que isso aqui é a categoria da gente tá isso aqui está estranho vou dar dando um pouco porque 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 por questão de ouro meu anjo está achando que é o que está achando seu ratinho silvio santos um note biuri tá botando aqui botando um ok e de ok nessa aqui também a meu deus do céu arme é balinha de plástico não gostei não 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 achei legal e arma daquele arma galo essa aqui ó arma galo pensou em pensou e comigo essa aqui então vou tá dando um ok a arma galo gostei e esse aqui eu cabe rute chororolins cabe rute chororolins fez uma arma casa botar um pulpe gostou isabelle da bela e não gostou vou dizer que é m8 80 musa que fez um boneco da munguil segurando uma arma gostei da criatividade botar dando um good parabéns eu quero agradecer minha mãe a isabelle que teve todo esse apoio essa arma estranha a anita ea jéssica que está aqui no meio de tudo e vamos para o próximo para a próxima partida gente que hoje eu tô hoje eu tô inspirado me acabou de mandar calar a boca porque eu tô gritando então tô inspirado vamos para a próxima partida voltando galera que a gente vai voltar a gente tem pizza astronauta blocos mc que porra é essa a gente tem road que é rodovia e pyramid eu vou voltar voltando na pirâmide porque eu não quero fazer o blocos mc e vai ganhar pizza tomei no meu mas beleza a gente tem aqui pizza galera e vamos de pizza agora vamos lá vamos pegar aqui terra cota de novo que eu sou apaixonado nesse bloco eu ter racota são sisters irmãs amiguinhas desde a infância e vamos lá galera primeira coisa vou ensinar vocês como fazer uma pizza vou fazer uma pizza ela vai ser meio hexagonal ó tá 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 vendo pizza hexagonal aí a gente vem ó tá 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 que pizza feia bebe parece essa pizza é vamos lá então tá aqui ó aqui a gente tem que seguir a reta gente eu tô tremendo eu não sei trabalhar com pressão assim a fofa vegana vou fazer aqui é uma pizza de padrão que é aquela pizza que a gente nunca sabe o gosto mas a gente sabe que é a padrão meu Deus do céu a pizza coração vamos aqui continuar fazer aqui vai sua frente e pronto fiz aqui o que era para ser uma pizza continuando então vou fazer aqui então toda essa base eu acho que não precisava fazer uma base porque Basicamente eu vou cobrir tudo isso aqui Ah, mas quem for comer Provavelmente ninguém Vai dar uma olhadinha Vou fazer uma pizza fofa, então uma pizza cheirosa Uma pizza assim, que sabe os prudos ajeitir Agora eu vou fazer o que? Vou fazer a borda dessa pizza Vou cobrir tudo isso aqui com Borda Ai meu Deus do céu, caguei na pizza Deu bosta, gente Deu bosta, não sei o que eu fiz Agora eu tô triste Meu Deus, solta 3 minutos, Isabela Eu não fiz uma pizza Eu tentei inventar demais, gente É isso Dica número 1 de um relacionamento saudável Não inventem demais Continuando aqui, queijo Vou colocar queijo agora nessa pizza Aqui, beleza Queijo, vamos lá Queijo na pizza Isabela, ele parece uma pizza? Isabela, ele responde eu Isabela disse que não parece uma pizza, gente Então é Agora que eu boto um castigo Tá Isabela, queijo Pizza tem queijo Botei queijo O que eu vou fazer? Vai ser uma pizza Se eu não conseguir Vai ser uma pizza de 6 queijos Porque só vai ter queijo Então Oh decepção Tá, coloquei aqui Beleza Ai fofa Agora eu vou tá trocando um pouco desse queijo Por umas rodelas De De negócio Isabela Ok Isabela e vocês Porque a Isabela tá aqui do meu lado Eu me sinto menos sozinho com a minha vida Com a minha decepção diária Vou tá aqui colocando agora O que? Vou tá colocando um pontinho vermelho O que que é esse ponto vermelho? A gente vai fingir que é orégano Sendo que o orégano nem é dessa cor Mas Agora eu vou trocar Eu vou vir aqui E vou colocar de fundo Eu vou colocar esse marrom Pra dar contraste Porque a gente aqui A gente tem o contraste Botei o contraste do marrom Agora eu tenho uma pizza aqui Ela é bonita? Ela não é bonita Mas né A Gretchen também não é E tá famosa Então eu botei aqui Pizza bonita Pizza cheirosa Pizza fofa Pizza do amor Ah, vamos trocar aqui agora Vamos pensar A gente tem 1 minuto e 30 ainda Pra deixar essa pizza fofa Eu vou pensando, Isabelle Eu tô pensando em pegar Eu tô pensando em pegar Ah, vou fazer uma pizza de Nutella Em 1 minuto, Isabelle Vou Caralho, Isabelle Você é inteligente A Isabelle tá mandando Fazer um cheiro da pizza A Isabelle Descobri que a minha prima É inteligente Descobri que ela não é a Céfala Mas olha que bom Eu não vou fazer isso Eu vou fazer um Caldo de cana O que é melhor com pizza? Caldo de cana Que porra de copa é esse que eu fiz, meu pai? Gente, o de agosto teria vergonha da minha profissão Vamos aqui então Eu vou colocar Eu vou colocar o que? Eu vou colocar esse preto aqui Tá doido? Amarelo, Isabelle Vai beber, vai comer o que essa doida? Ah Trinta segundos Trinta segundos Botei Agora eu vou fazer um canudo O canudo vai ser Azul, claro A Jéssica Esse bloco agora vai ser uma Jéssica Ah, gente Tá bonita? Não tá Mas a beleza tá nos olhos de quem vê E no voto de quem sente Não vou sentir nada Porque eu vou perder Eu vou perder tão feio isso Vamos lá Primeira pizza A gente tem aqui a Melzinha A Melzinha fez uma pizza completa Foi esperta Vou tá dando um ok Só que tem caveira na sua pizza Melzinha Toma cuidado Pode usar embolaramento Sabe? Aquelas coisas meio tristes Giovanni Marim Eu Da Legendere Da Legendere Seus porra Mandei eles da Legendere Eu vou da Legendere Ah, não Eu odeio Quem que é esse aqui? Essa aqui é a pizza de nove queijos Gente Pode perceber que até o chão é queijo Vou tá dando aqui um ok Gostei da ideia Eu achei que a Dominos pode assim adotar Essa aqui é a pizza nova, Isabelle É a pizza que não existe Metadinha, sabe? Pizza do Tik Tok Vou tá dando um ok Um pup Essa aqui, gente É que... Tá, essa aqui é criativa, Isabelle Eu achei chique Você achou chique? Ó, ó O copo Uma coisa mais Mc Donalds Essa aqui é o Riffzer O Riffzer Ele não terminou a pizza dele A pizza dele tá aqui aí na massa ainda Tá dando um ok Pelo processo criativo Mas se não terminou a pizza Eu não vou tá podendo dar mais O pau PH de novo, né? Que gosta de me seguir Fez outra pixel art Vou tá dando um ok Do good ninguém pega, né? Porque eu sou bem exigente A gente tá aqui Ah, essa aqui me deu medo Ah, essa aqui me deu medo Eu vou estar dando pulp Isso aqui parece mais... Não, eu não sei o que parece Eu tô com medo Ah, não Ah, não Ah, não Que porra é essa? Vai tomar no seu... Filho da puta Criança chata Suportável de 10 anos Chata pra caralho O que que é essa aqui? Calabresa Piadocas, né, cria? Moleque besta E a Melzinha ganhou Por que que Melzinha ganhou? Não achei coerente Parabéns Não achei coerente Mas vou mandar um parabéns, né? Gente, foi isso o vídeo Vou tá me teleportando agora pro lobby Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixar agora a Isabelle Fazer nada Porque eu vou editar esse vídeo E, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse estilo de vídeo E quiser mais Eu trago mais Porque eu sou a cadelinha de vocês E até a próxima, galera Fui A Isabelle tá mandando tchau Porque ela quer aparecer no YouTube Meu amor Eu não sou a Anitta, não E vamos até... E até a próxima, galera Fui Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Por favor Tá falta muito ouvir pra 4K Falta muito pouco pra 4K E muito obrigado, gente Por ter acompanhado aqui até agora Beijinho Tchau